Me largou aqui. Não espere essa recompensa. A história do Juninho, primeiro voo dele, mosquitinho inexperiente. Saiu pra voar a primeira vez e a dona mosquito ficou lá, apavorada, nervosa. Mãe, é tudo igual. Tanto faz ser mosquito, ser jacaroa, é tudo igual. Mãe, e eu fico nervosa, qualquer zumbidinho a sair, ai meu Deus, não sabe o que foi, e não enxergava. Depois de uns 15 minutos, que é uma eternidade com mosquito, Juninho voltou alegre. E aí, meu filho do céu, ai mamãe tá apavorada, meu filho, como você demorou, meu filho. Ai mãe, nossa, ai eu passeei tanto. Olha, eu fui no mercado, lambeu umas frutas, cada fruta bonita que tinha lá. Dei uma passada no acampamento de cor e de ó. Eu fui, eu não sei, eu fui em tal lugar, eu fui na rua. Meu filho, você não pode ir nesses lugares. Você não sabe o perigo que você correu, que perigo, mãe. Tem perigo, imagina, meu filho. Essas aglomerações de pessoas, isso é um perigo. Perigo nada, mãe. Esse povo é todo fã da gente, mãe. Que fã, meu filho. Sim, mãe, em todo lugar que eu passava, eles queriam aplaudir eu, mãe, assim. A mãe disse, ô filho, cuidado com esse tipo de aplauso. Cuidado. Isso vale pra nós também. Triste de quem faz as coisas esperando aplauso, esperando recompensa. E aí E aí Obrigado.